Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2025 da Unicamp. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. Mudanças climáticas têm influenciado correntes de ar na alta atmosfera, em particular na região do Atlântico Norte, onde ventos fortes geralmente sopram de oeste para leste. Os tempos de voo têm sofrido alterações. Em uma viagem de Baltimore, nos Estados Unidos, a Londres, no Reino Unido, o tempo total de voo é igual a oito horas, enquanto não há vento em toda a trajetória. Considere agora uma viagem subdividida em três trechos, A, B e C, conforme a figura a seguir. No trecho B, a direção de oeste para leste há vento com velocidade constante de módulo igual a 250 km por hora em relação ao solo, sendo nos trechos, nos três trechos, o módulo da velocidade média do avião em relação ao vento de 750 km por hora, podemos afirmar que, olha só, se a gente for pensar no que a questão descreveu, ele quer que a gente responda sobre o trecho B, ele fala assim, no trecho B, a direção de oeste para leste, o vento tem 250 km por hora em relação ao solo. No mesmo trecho, ele falou, nos três trechos, como são nos três trechos, incluindo o B, lógico, a velocidade do avião é de 750 km por hora. Como a gente pode reparar aqui na figura, o vento e o avião têm a mesma direção e sentido. Então, eu posso dizer que a velocidade relativa nesse trecho B vai ser a velocidade do avião mais a velocidade do vento. Os caras estão na mesma direção. Então, eu sei que a velocidade relativa vai ser 750 km por hora do avião mais 250 km por hora do vento. Então, a velocidade relativa vai ser de 1.000 km por hora. Como a distância no trecho B, que é o que ele está pedindo, é igual a 2.000 km, A gente pode dizer o seguinte, que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, o tempo vai ser o espaço divididos pela velocidade. Com isso, a gente vai ter o quê? 2.000 divididos por 1.000. Então, eu sei que o tempo vai ser de 2 horas. Então, se a gente for olhar nas alternativas, você pode dizer, ó, Δt igual a 4 e Δt igual a 4 já estão fora. Como a gente sabe que a velocidade relativa do avião é de 1.000 km por hora, ele falou na letra B assim, ó, o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo no trecho B é de 500? Não, é de 1.000. Então, essa está errada. E com isso, a gente chega à conclusão que a resposta está na letra D, beleza?